Música De ninho e saia do linho Vai no seu caminho Vai-te a cantar Não sabe que olho para ela Da minha janela E segue a cantar Deixe um cheiro de rosmaninha Pelo seu caminho A quem me faz crescer Cada vez mais a loucura Amor e ternura Mas ela não vem Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E só minha serás Tenho a certeza que um dia No tempo virá Um momento que só minha serás Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E só minha serás Tenho a certeza que tu és A mais linda E um dia Só minha Só minha serás Música Linda fata Linda fata Linda fata E só minha serás Linda fata E só minha serás No tempo virá No tempo virá No tempo virá O momento que só minha serás Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E só minha serás Tenho a certeza que tu és A mais linda E um dia Só minha Só minha serás Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E só minha serás Tenho a certeza que um dia No tempo virá Um momento que só minha serás Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E só minha serás Tenho a certeza que tu és A mais linda E um dia Só minha Só minha serás Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E só minha serás Tenho a certeza que um dia No tempo virá Um momento que só minha serás Ai, ai, ai Um dia tu durás Linda fata E um dia tu durás E um dia tu durás